Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de uma coisa muito triste que aconteceu aqui em casa. A minha orquídea, flor do Espírito Santo, com essa haste super mega comprida aqui, quebrou, gente. E eu fiquei muito triste, eu fui regar o meu orquidário à noite, como de costume. Primeira coisa que eu entrava no orquidário era olhar a haste para ver se já estava abrindo as flores para mostrar para vocês. E eu fui regar o meu orquidário ontem à noite, anteontem à noite, tá? E olhei, cadê a haste? A haste estava caída no chão. Então, com um erro meu, eu vim passar aqui para vocês, né? Que fazia três anos, gente, três anos que eu estava esperando essa orquídea florescer. Então, por causa de um erro meu, eu vim fazer esse vídeo para dar uma dica para quem tem essa orquídea, tá? Então, gente, a florzinha agora já está até murchando aqui. Mas ela é uma pombinha lá dentro, gente. Olha que eu tirei a foto no dia que eu peguei lá no chão, mas já era quase 11 horas da noite. E eu não quis gravar o vídeo 11 horas da noite. É uma pombinha, gente. Olha que gracinha. E ela estava com essa haste bem comprida. Eu já vou mostrar a planta para vocês. E com esse monte de botãozinho. Só que ela estava começando a bifurcar aqui embaixo, tá, gente? Eu pus em cima do meu avental aqui para dar para vocês verem melhor. Olha que a haste estava bifurcando. Ia soltar muitas florzinhas bifurcando aqui. Bifurcando aqui. Então, a haste é bem grossa, tá? Dá grossura praticamente do meu dedo aqui, né? E bifurcando. Só que o pé dela é muito pequenininho o pé dela. E eu devia ter feito o quê? Posto um bambu, um bambuzinho, um pauzinho, enfincado no chão e amarrado com araminho, uns dois, três lugares, tá? Pra quê? Pra sustentar. Porque deve ter dado algum vento. Os botões são pequenos, tá? São pequenos. As flores são pequenas. Por isso que eu não tutoriei. Porque eu achei que não havia necessidade. Eu vou mostrar agora a planta para vocês verem. E agora, se Deus quiser, no ano que vem ela floresce, né, gente? É muito fofa. E um perfume. Um perfume meio forte. Um perfume, assim, tipo de dama da noite, tá? Infelizmente, né, gente? Olha só. Então, eu faço, às vezes, um vídeo de uma coisa triste que acontece aqui, mas muito triste, gente. Vocês não imaginam a tristeza que eu fiquei. Mas, pelo menos, deu pra eu ver a flor. Por que que eu faço esse tipo de vídeo no meu canal? Que tem gente que reclama. Por quê, pessoal? O meu marido, na hora que ele viu eu com a haste na mão, muito triste, ele falou Mas você não tutoriou essa haste? Eu falei, achei que não houvesse necessidade por ela ser grossa. E os botões pequenos, achei que não houvesse necessidade. Então, se você tiver dessa orquídea, que eu já vou mostrar a planta para vocês, tutori, tá? Porque o pé da haste é pequenininho, assim, ó. O que segura a haste na planta, aparentemente, é fraquinho. Então, vamos lá no meu orquidário que eu vou mostrar a planta para vocês, tá bom? Enquanto eu dou um pause e vou lá, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho das notificações, o sininho pretinho, e deixe o seu like, tá, gente? Deixe o seu like, que é muito importante. Aqui, pessoal, é uma planta grande que se desenvolveu muito. Ela é terrestre, tá? Terrestre. E eu já fiz um vídeo importante sobre os matinhos, que a gente precisa tirar os matinhos. Então, quando eu comprei, você assistiu o meu vídeo da Neobentamia Gracilis, que eu coloquei por esses dias no meu canal? Então, ambas vieram do Orquidário Orquiviva, em Rio Claro. Na época, faz três anos, esta eu comprei, paguei R$ 60,00, era uma muda pequena. E a Neobentamia, eu ganhei. Olha o nome dela, pessoal, Peristéria Elata, flor do Espírito Santo. E realmente, é uma pombinha, um Espírito Santo dentro da folha, né? O símbolo do Espírito Santo. Então, quando eu comprei, ela veio num vaso pequeno, eu replantei num vaso médio, e depois eu replantei nesse vaso bem grande, pessoal. Bem grande, tá? Olha o tamanho do bulbo. Muito grosso. Nossa, muito grande. Perto da minha mão, gente, olha o tamanho desse bulbo aqui, muito grosso, muito redondo. Foi desse bulbo aqui que floresceu, já vou mostrar. Aquele bulbo que morreu ali é o bulbo mais velho. Aí ela soltou esses outros aqui menores. E agora, olha, gente, nesses outros bulbos aqui, ela tá soltando esses cakes. Olha que interessante. Tudo com raizinho em cima do bulbo. E todos os outros brotos vieram de baixo. Então, agora, ela ficou adulta, né? Não sei se esse bulbo grosso vai soltar outra haste, tá, gente? Não sei se ela é como esse imbidium, que solta a haste dos dois lados. Eu vou ampliar aqui. Tá vendo ali a palha? Dali, que tem até um buraquinho, eu tirei o matinho ali pra vocês verem. É dali que soltou a haste, né? Então, praticamente, entre esse bulbo que morreu com o bulbo grossão. Foi dali, dessa palhinha aqui, que saiu a haste, tava aqui dentro. Então, eu deveria ter posto um tutor aqui, né? Um tutor grossinho, enfiado na terra ali. E amarrado a haste. Por quê? Com o vento, já que agora nós vimos que a haste, o pezinho da haste não é tão firme. E a gente precisa tutoriar, né? Então, gente, essa haste levou, acredito que mais ou menos uns quatro meses, quando ela começou a subir, foi subindo bem devagarzinho, crescendo, 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 só a haste. Depois, na hora que parou de crescer a haste, que começaram a sair os botõezinhos em cima. Na hora que os botõezinhos em cima começaram a ficar gordinhos, ela começou a bifurcar embaixo. Então, pelo menos uns quatro meses, desde que começou a crescer a haste lá embaixo, gente. É uma planta demorada. Então, vocês estão notando que ela é demorada para crescer, para desenvolver e demorada para florescer. E a haste demorada para crescer, os botõezinhos, tudo demorado, tudo muito vagaroso. Então, eu peço a Deus que... Levou três anos para eu ver flor dessa coitadinha, né, gente? Eu peço a Deus que agora, muito em breve, ela solte mais uma haste. E eu já vou tutoriar essa haste, já, de quando ela tiver média, né? E não pode apertar com o arame, apertadinho, porque, como eu estou dizendo, ela vai engrossando e crescendo, gente, tá? Vagarosamente. Gente, se você apertar o araminho, você vai estrangular a haste e a haste não vai crescer como ela deveria. Eu não medi a haste, mas eu acredito que ela deve estar com quase um metro e meio de altura, tá bom? Essa é uma orquídea terrestre que gosta de bastante claridade. Você, se você conseguir comprar uma orquídea dessa, olha o tamanho das folhas, né? Folhas pliçadas, grossas, tá, gente? Então, ela pode deixar junto onde você deixa as suas espatoglotes, pode deixar, pode usar enxofre, porque, como todas as orquídeas terrestres que têm as folhas longas, pliçadas, elas pegam ácaro muito fácil, tá, gente? E isso, eu tenho vídeos aqui no canal ensinando vocês. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like aí, que é importantíssimo. Agora, eu vim ajudar vocês fazendo esse vídeo para vocês ficarem atentos. E, pelo que eu sei, ela floresce uma vez ao ano, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Olha a flor dela, que coisinha mais linda que eu tirei foto naquele dia à noite. Eu estava tão chateada, tão chateada, que eu até poderia gravar à noite para vocês. Mas uma que estava muito tarde e outra que eu estava muito chateada, tá, gente? Por isso que eu estou gravando dois dias depois. Mas deu para eu fotografar a flor linda, 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 gente. Compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês sabem que cultivam orquídeas. Porque assim, todo mundo já vai saber que precisa, que é de suma importância, Tutoriar a haste da peristéria elata, flor do Espírito Santo. Certinho, gente? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. E até o próximo vídeo, pessoal. Grande beijo, tchau! E até o próximo vídeo, pessoal.